Leitura da Carta de São Paulo às Cávidas Irmãos, vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Vós todos, que postes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser de Deus nem de Deus, nem escravo nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Araújo, enteiro segundo a promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus.